Olá amigos, boa noite, boa noite pai Lucas, boa noite a todos, boa noite mãe Michele. Hoje nosso programa especial, esse domingo alegre, 12 de outubro, dia das crianças, dia da Nossa Senhora Aparecida, dia da nossa mamãe Oxum, e o nosso programa não podia ser diferente, hoje ele está em homenagem a essa grande mãe. Então é Michele, hoje é dia das crianças, domingo especial, casa cheia de crianças, o pessoal correndo para tudo que é lado, então assim também é dia da mãe Oxum. Um dia alegre hoje, um dia de felicidade, um dia que até nós adultos retornamos à nossa infância e nos sentimos um pouco criança ao lado deles. Eu não poderia deixar de falar dessa mãe maravilhosa, que é a mãe de todos os orixás, que é a mãe de todas as mães, acredito, né pai Lucas? Com certeza. Que é a mamãe Oxum, que rege os rios de águas doces, as cachoeiras, dona da fertilidade, né? Dona da beleza, da vaidade, a dona do ouro, da prosperidade, e que me traz e que nos traz tanto brilho, né? Tanta magia, essa mãe super protetora, né? Porque não passa assim para o pessoal, para as mulheres, né, que querem engravidar assim uma simpatia da mãe Oxum. Estamos sempre, né pai Lucas, entusiasmando o pessoal que está em casa, né? Eu acho que essa vai ser a terceira simpatia, então, para você. Está empolgada hoje com o dia das crianças, né mãe Michelle? Isso, quem sabe o ano que vem nessa data não temos mais uma criança aqui entre nós, né pai Lucas? Então assim, você que está em casa, que tem dificuldade de engravidar, que quer ter essa graça, essa bênção, né? Cozinha uma canjica amarela, né? Aproveitando essa data, hoje ainda dá tempo, quem sabe você tem em casa ou corre lá no supermercado, cozinha uma canjica amarela na panela de pressão, somente com água, pode até colocar depois a canjica fora, mas pega aquela água amarelinha que vai ficar, coloca numa bacia, você que é mulher, vai até, né, ao toalhete lá, lave a sua parte íntima com essa água, né? Guarde ela na mesma bacia, vá à beira do rio aqui em Porto Alegre, o rio Guaíba ou qualquer outro rio, leve essa água na beira do rio, no momento que você estiver lavando ali, você pede para a mãe Oxum que lhe dê fertilidade, que lhe dê, né, um menino, uma menina, mas que venha com saúde, né? Coloque uma velinha amarela na beira do rio, bem ali onde vem o rio, a água pega, assim, ó, no começo ali, onde fica a areia e a água, acenda uma velinha amarela, né? Despeje a água ali, pedindo essa graça para a mãe Oxum, né? Oferte, se você tiver condições, uma rosa amarela, as pétalas da rosa amarela, se você não tem condições, coloque apenas a velinha e despreze a água. Se você também tiver condições, quiser fazer uma rodinha, arriar oito quindins ali na beirada, ao redor da velinha, ao dispensar essa água, pedindo pela fertilidade, com certeza, tenho certeza que a mãe Oxum irá atender você, assim como já atendeu muitas mulheres que passaram aqui pela magia cigana. Essa é uma simpatia simples, pai Lucas, mas é uma simpatia de muita, muita grandeza e muita resposta para você que está esperando por esse momento especial, o momento da vida, né? O momento de ser mãe, para que no futuro tenha a alegria de ter uma criança no seu lar. É, como assim, no dia das crianças também, ela se empolga a maioria das vezes com os filhos dos outros, ela se empolga, né? E fica bem faceira com os filhos. Fica bem faceira, né? Mas ser mãe sempre é uma alegria, né, pai Lucas, né? E não podíamos deixar passar em branco, né? Se você quer dar um presente para a mãe Oxum, dê um espelho, dê um batom, dê uma corrente, ela é a dona do ouro, né? Ela é das profundezas da terra, aquele orixá que trabalha com o ouro, né? Com a beleza, com a vaidade, com a prosperidade, né? Dizem que os filhos de Oxum sempre têm prosperidade, sempre têm... Dizem não, eu acredito que é verdade, né? Então peça para ela, dá para pedir para ela nesse dia também, pegar um quindim, colocar uma moedinha no centro do quindim, fazendo os seus pedidos. Se você não quer fertilidade, mas você é homem, é mulher, que está precisando de dinheiro, está precisando de prosperidade, de resposta, está meio ruim o financeiro, pegue um único quindim, uma única moeda, coloque no centro desse quindim e leve na beira do rio. E faça também os seus pedidos com fé. Ali na praia de Ipanema tem uma imagem, né, pai Lucas da mãe Oxum, bem... Uma imagem linda, formosa. Lá também, se você mora na Zona Sul, se você mora na Zona Norte, né? Vem aqui no Guaíba, ou tem outros rios. Na dúvida, até mesmo no verde, numa praça bem escolhida, um verde bem limpinho, longe de lixo, longe de sujeira. Se você arrear esse quindim, com certeza a mãe Oxum vai estar lhe respondendo. No próximo programa, pai Lucas, aproveitando, a gente já está se aproximando, agora vamos dar um pouquinho o assunto. Nós estamos nos aproximando agora do mês de novembro, né? Um mês que também é um mês pesado, assim como o mês de agosto. As pessoas precisam se proteger, as pessoas precisam tomar mais cuidado, né? Como o agosto é o mês do cachorro louco e já passou, né? Muitas pessoas sofreram com esse mês, nos procuraram pedindo ajuda. Está aí chegando, pessoal, também o mês de novembro. Vamos tomar cuidado, vamos abrir o olho. No próximo programa, a gente já vai trazer uma simpatia para você se livrar dos inimigos. Fique atento no próximo domingo. E se o mês de agosto é o mesmo cachorro louco, o mês de novembro o bicho pega, né? O bicho pega, né? É complicado o mês de novembro. Nós estaremos fazendo a festa da Maria Padilha no dia 1º de novembro, com saída aqui da Cidade Baixa. O destino não vai ser divulgado. Nós vamos ter os nossos filhos da casa que têm carro, alguns vão ajudar também no transporte das pessoas. Nós teremos também um ônibus aqui da Magia Cigana. Nós vamos fazer uma festa especial para a Maria Padilha, num local aí incerto e não sabido, né, Pai Lucas? Vai ser surpresa a festa da Maria Padilha, surpresa para os filhos, surpresa para os clientes. Só vamos divulgar aqui o horário de partida aqui da Cidade Baixa, né? Uma festa da Padilha sempre foi em agosto ali, mas esse ano ela pediu um especial, né, Pai Lucas, que fizéssemos dia 2 de novembro. Nós vamos fazer então na virada, de 1º para 2 de novembro, a festa dela especial. E vai ser na própria casa dela, né? Vai ser na casa dela. Outra lembrança, assim, ó, como é um mês especial, mês de novembro, né, vamos mudar bem agora o assunto. É um mês carregado e é um mês que os inimigos nos procuram e nos tocam e nos mandam energias negativas, nos mandam inveja, nos mandam um olho grande. E alguns até perdem seu tempo gastando galos, galinhas, pombos e cabretos para acabar com a mãe Michelle e acabar com o Pai Lucas. Então, o Pai Lucas e a mãe Michelle, pensando neles e pensando nos seus clientes, a partir de hoje já está sendo velado aqui um e-bó especial. Porque o dano a gente não vai lá e faz naquele dia, né, Pai Lucas? A gente tem que velar ele antes e deixar cozinhando ali na casinha do Exu. Então, esse e-bó, pessoal, já está arriado aqui na Magia Cigana, já está ali o caldeirão, já está fervendo, para ser concluído no dia 2 de novembro, tá? Que é um trabalho todo especial que será feito para você que é nosso cliente. E aí, minha Michelle, e amanhã os nossos amigos estão lá sentados nos olhando agora, né? Nos assistindo ainda. Muito obrigada para você que gosta de mim e para você que não gosta também. Então, assim, ó, no dia 2 de novembro, né, você que é nosso cliente, você que ainda não é e quer conhecer a nossa casa, ligue para a Magia Cigana, né, 3228-6527. Se informe já, porque você já deve vir trazendo esses nomes. Não deixe para a última hora, né? Os nomes já vão ser, já estão sendo velados e você pode trazer o seu também para colocar no nosso e-bó. É, o modo de dizer, né, vai ficar curtindo lá, né? Isso, você pode trazer também para colocar aqui na Magia Cigana os seus nomes, né? Que é importante que fique 7, 14, até 21 dias, né? Que tenha um período longo aí até o dia 2 de novembro. Ligue, marque a sua consulta e se informe para participar. Tudo aquilo que você não conseguiu o ano todo, aquele inimigo que você não conseguiu quebrar as forças, aquela pessoa que lhe incomodou, aquele vizinho que lhe chateou. Marque o seu horário e traga o nome dele aqui para a Magia Cigana. Não adianta também só atacar, né? Tem que se defender também, né? Tem que se defender, é. Por isso vamos fazer, né, Pai Lucas, também, bem lembrado. Tem bastante recadinho hoje. A partir da segunda semana de novembro, porque todo mundo toca dia 2, dia 1 e dia 2, é um grande volume de toque, né? Então, na semana seguinte, lá pelo dia 10 de novembro, dia 12, já começa aqui na Magia Cigana as limpezas de final de ano, né? Vamos se limpar, vamos se proteger, vamos entrar o próximo ano com o pé direito, porque passa rápido, né, Pai Lucas? E com certeza, e vai ser o mesmo objetivo, né, mãe Michelle, que o ano passado, né? Sim, o mesmo objetivo. O ano passado, nossas limpezas de final de ano não teve custo, não teve nenhum valor. Nós pedimos que as pessoas trouxessem, em troca da sua limpeza de final de ano, uma cesta básica para ajudar outras famílias, né? E esse ano, como eu e o Pai Lucas vivemos momentos mágicos, né, Pai Lucas, entregando essas cestas básicas, vendo a felicidade de algumas famílias, pessoas que realmente precisavam de um alimento, né, na sua mesa, na noite de Natal, na noite da ceia, né, na virada do ano também, nós resolvemos prolongar isso. Não será cobrado nenhum valor em dinheiro. Será que você quer marcar sua consulta em limpeza de final de ano e sua proteção de final de ano, tá? Que é uma limpeza separada daquelas limpezas mais pesadas de Kimbanda, né? A limpeza de final de ano, né? Essa limpeza será feita em troca de cestas básicas, que será convertido às famílias carentes. E nós vamos mostrar aqui, depois, a entrega, né, como foi a confraternização com essas famílias. E por que não ajudar o próximo, né? Por que não ajudar o próximo? Nós vamos tentar, né, Pai Lucas, um convênio com algum local que as pessoas possam ir lá pagar e depois a gente retira, né? Ou vai ser fixado um valor simbólico para aquela pessoa que não quer carregar a cesta básica, que também tem pessoas de idade que frequentam a casa. O ano passado teve muita pessoa com problema de saúde que trouxe a cesta básica, veio com esforço carregando. Então, esse ano a gente vai organizar bem direitinho, mas o nosso foco é fazer uma troca, porque a gente já trabalha com religião o ano todo, a gente já cobra pelos trabalhos, né? Porque a gente tem um gasto, como já foi dito, com flora, com aviário. A gente já mantém a nossa casa o ano todo da religião. Então, no final de ano, é o plus. No final de ano, a gente quer devolver para você aquilo que a gente também recebe, né, Pai Lucas? Com certeza. Então, a gente vai fazer uma boa ação e essa troca. Você vem, se limpa e se protege e, ao mesmo tempo, você ajuda alguém. E ajuda a magia cigana a ajudar alguém também. Com certeza. Vamos lá. Tem mais algum recado? Não, Pai Lucas. Pode passar para as perguntas. Só antes eu gostaria também de lembrá-los, né, que também na primeira semana ali, segunda semana de novembro, nós vamos estar sorteando dois convites, como foi combinado, né, para o evento lá do dia 29, o Oscar Africanista. Estamos na reta final, pessoal. Entre no meu Facebook, lá na minha página, Mãe Michelle da Cigana. Mande as suas indicações lá. Curtam as minhas fotos, compartilhem. Mande as suas indicações para o Facebook lá, o Afroconesul Brasil. Mandem para o Tony, Rio Grande do Sul, lá, que é o presidente lá, o Sr. Tony. Então, assim, compartilhem as fotos e indiquem a magia cigana e compartilhem as minhas fotos para que, nesse dia desse grande evento, eu possa ser agraciada com esse prêmio. Gostaria também de dizer que aqueles que... Nós vamos sortear dois convites, né, Pai Lucas? Mas aqueles que gostariam de nos acompanhar, que quiserem adquirir também o ingresso, podem falar aqui com a magia cigana, que nós vamos tentar conseguir um ingresso para você que gostaria de participar junto conosco nesse evento. Então, pessoal, entram em contato conosco nos telefones 3023-7268 e também no 3228-6527. E para você que está interessado na festa, entre em contato e venha participar junto conosco nesse evento, que vai ser maravilhoso, né, Mãe Michelle? Com certeza, né, Pai Lucas? Todo evento que eu participo é bom. Vai chegar como? Vamos para as perguntas, Pai Lucas, por favor. Vou chegar acompanhada com a sua presença. Obrigado. Vamos lá. É a Andrea do Centro, aqui, Centro de Porto Alegre. Olá, Mãe Michelle, assiste todos os seus programas. Quando perca o programa, sei que vai estar no Facebook. Mãe Michelle, estou muito preocupada com um concorrente novo, que começou há pouco tempo no meu prédio. Tenho comércio e sinto que meu movimento está muito fraco. Como a senhora pode me ajudar? Ela tem um comércio no centro, ela está preocupada com outro. Uma concorrente nova que chegou no mesmo. E o movimento dela caiu. É a Andrea do Centro. Olha, Andrea, eu vou dizer uma coisa para você. Nós sempre temos que estar acostumados que a concorrência realmente, ela existe. Para isso que existe a religião. Para que nós possamos, às vezes, driblar algumas pedras e alguns obstáculos que acabam vindo no nosso dia a dia e no nosso caminho, né? Realmente, você está com um sério problema aí. Porque a sua concorrente, ela tem realmente prosperidade, caminhos abertos e a chave confirma muito sucesso para a sua concorrente. Acho que você tem que procurar magia cigana, Andrea. E tentar fazer um trabalho para fortalecer a sua empresa. Você precisa se fortalecer. Você está trazendo muitos problemas pessoais de casa, Andrea, para o trabalho. Tem, como se diz assim, tem lugar para todos, o sol nasceu para todos. Mas no momento, às vezes, que a gente desfoca do nosso trabalho por um problema pessoal, por uma coisa fora do profissional, às vezes o nosso profissional não anda tão bem. E, às vezes, não é o nosso concorrente que está nos trazendo falta de trabalho ou falta de movimento. Às vezes, nós não estamos tendo condições de dar para as pessoas que nos procuram aquilo que elas vêm buscar, porque a gente está focado em outra coisa. Isso atrapalha bastante, assim, isso... Isso atrapalha o andamento da empresa. Pega o emocional e atrapalha o financeiro. É, isso. Só que, assim, tem condições de você melhorar, mas, realmente, você precisa de ajuda. Você precisa procurar uma casa de religião, uma pessoa com capacidade de lhe auxiliar nessa dificuldade, porque o seu concorrente veio para ficar, Andrea. E aí vai ser complicado, tá? Se você não abrir o olho, amiga, a coisa vai... Seria, assim, um bom, assim, fazer uma abertura de caminhos, uma limpeza na empresa... Uma limpeza na empresa, uma proteção, uma abertura de caminhos e... Não fazer como muitos, né, Pai Lucas, que vêm, procuram a religião, conseguem o que quer e se afastam. Tem que dar uma continuidade, tem que dar um suporte, tem que ter o acompanhamento contínuo dentro da religião. Qual a próxima, Pai Lucas? Vamos passar para a próxima aqui, vamos ver. É o Félix de Guaíba. Olá, mãe Michelle e pai Lucas. Gosto muito da honestidade e sinceridade de vocês, de vocês dois, né? Minha esposa me abandonou há dois meses. Sempre que conversamos, ela disse que não tem mais volta, mas sinto que ela gosta de mim. Tem que mover-se à volta? Estão dois meses separados. Olha, amigo, a volta é bem difícil. Até gostei do assunto dessa pergunta, porque tem um assunto que faz... Vários programas que eu penso em falar, chega na hora eu esqueço e não falo. Às vezes a pessoa faz o trabalho de amarração, de união, de harmonização familiar, chamem como quiser, ele funciona assim, tá? Claro que interfere em carmas, interfere no destino, corta algumas coisas, às vezes, né? Bom, mas tem gente, enfim, que senta na nossa frente e diz, não me interessa como tu vai fazer, eu quero que faça e pronto, né, pai Lucas? Nós temos a honestidade aqui na casa de dizer se a pessoa gosta ou não de você, se é ou não para você. Agora, se você vai querer ou não, a decisão é sua. Nós não podemos dizer, ah, vale a pena investir, isso é uma coisa que você tem que decidir, você tem que saber o que você sente, porque às vezes a pessoa é tão teimosa, que a gente está dizendo, não é, não vai, não faz, e a pessoa está dizendo, mas eu quero. Está explicando assim, então, quando assim, a outra parte, vamos dizer assim, que ela não tenha mais sentimento, e ele quer, ele mesmo tendo sentimento dele, insistir... Aqui eu não vejo volta, tá, pai Lucas? Aqui não tem volta, tá? A vida deles mudou e acabou. Fim, tá, amigo? Não se iluda, é só dois meses, mas toca a bola para frente, vai em busca da sua felicidade. Mas eu quero aproveitar a pergunta dele para salientar, porque às vezes uma oferenda, ela resolve, resolve, você vai ali, é que as pessoas acham, pai Lucas, assim, ah, vamos simplificar, que é só pagar, voltar a oferenda e o amor vai voltar. Não é assim. Às vezes a pessoa precisa ter uma mudança interna, uma mudança espiritual, uma mudança de personalidade, entendeu? Porque vamos ser bem honestos, como a gente sempre é, e bem francos, né, pai Lucas? Tem certos clientes que conhecem a gente apenas a duas, três vezes, e nem a gente consegue aguentar de tão chato. Como é que a mulher em casa vai aguentar, ou o marido em casa vai aguentar? Pessoa, às vezes existe amor entre um casal, preste atenção no que eu tô falando. Às vezes existe amor entre um casal, só que a mulher é tão chata, tão chata, que o homem se separa. Aí o que que ela faz? Ela vem aqui, quer amarrar, quer trazer ele de volta. A gente vai lá, faz uma oferenda, o cara volta. A mulher continua sendo a mesma chata. Então a pessoa tem que entender que ela precisa fazer um trabalho de religião, mas ela precisa também mudar a sua postura, mudar o seu comportamento. Às vezes é a sua personalidade, né? Precisa mudar o seu comportamento, é a sua maneira de agir. Vamos fazer um trabalho na casa de religião? Vamos. Vai dar resultado? Vai, mas só um pouquinho. Se eu já procurei a pessoa, se eu já me humilhei, se eu já falei tudo e mais um pouco e não adiantou, se eu procurei a entidade, eu tenho que confiar no espiritual. Eu vou fazer a oferenda, eu vou fazer o trabalho, eu vou confiar. Porque daí o espiritual tem que trabalhar e tem que fazer a pessoa te procurar, trazer notícias. O espiritual tem que te mostrar que tá trabalhando e que tá funcionando. Tu não tem que... Deixa eu só terminar, Pai Lucas. Tu não tem que ficar ali enchendo o saco 24 horas por dia ligando, mandando torpedo, procurando a pessoa, correndo atrás, discutindo. Aí o trabalho não vai funcionar. Então aí você não gasta e não faz um trabalho. Né? Tem que fazer o trabalho. Funciona? Funciona. Mas você tem que mudar essa postura e mudar o seu comportamento perante aquele relacionamento. Você tem que ouvir o seu parceiro, você tem que entender o que tá errado, você tem que sentar pra conversar, você tem que enxergar às vezes que você também precisa mudar porque a religião existe, mas ela não é milagre. Posso falar? Pode. Não, assim, voltando então. Falei algo de errado, Pai Lucas. Me corrija? Não, não, não. Só queria assim, simplificar assim. Pra um trabalho dar certo, a primeira coisa é a consulta. E também, na consulta, vai saber se o sentimento é mútuo. Entendeu? Se for o caso, vamos dizer assim, se é um sentimento só de uma pessoa, aí pode matar um boi, um cabrito, que não vai resolver. Não vai resolver, mas mesmo assim tem pessoas que querem e acreditam nessas coisas que, como é que se diz? Tem que existir uma semente, né, Pai Lucas? Né? Não vai chegar aqui, senão eu pegaria uma revista e amarraria qualquer um. Né? Tem que existir um sentimento, tem que existir uma semente pra que isso cresça, pra que isso se multiplique, pra que tenha êxito, né? E tem que haver também uma mudança da pessoa perante aquele relacionamento. Né? Fez um trabalho, confia no trabalho e aguarde o resultado. Não fica seguindo a pessoa, indo na porta do trabalho, fazendo coisas que você já fez e não funcionou. Se você precisou da ajuda do espiritual, confia então no espiritual. E o tempo é diferente, né, Pai Lucas? Tem pessoas que fazem o trabalho hoje e tem a resposta amanhã. Outras demoram sete dias, outras demoram um pouquinho mais, mas sabendo esperar e fazendo numa casa séria com uma pessoa capacitada, você vai ter a resposta que você busca. Muitas vezes, sim, as pessoas fazem trabalho aqui, vamos dizer, fazem trabalho na casa, na outra semana já tá fazendo na outra, já tá fazendo na outra, na outra, na outra. Então assim, pessoal, o que acontece? Muitas das vezes. É uma coisa se tu tem um... tá trabalhando, tá lá no teu emprego, tá trabalhando, tá fazendo o teu serviço, sim, tá? Aí chega uma pessoa que tá fazendo o mesmo trabalho, tá? Tá a função de serviço gerais, vamos dizer, entendeu? Aí chega outra outra lá, tá fazendo, varrendo, fazendo a mesma coisa que tu, tu não vai gostar. Então assim, ó, quando faz esse trabalho na casa, tem que dar o prazo das entidades, assim, até pra te ter uma resposta. Depois tu não vai saber nem pra quem agradecer também, né? É, pela ansiedade, eles vão no bom, vão no ruim, vão no mais ou menos, misturam tudo que é linha, dá um baita choque espiritual, só que eles não contam, né? Eles ficam quietinhos, eles fazem o trabalho aqui hoje, amanhã eles estão jogando no outro, depois no outro. Então assim, ó, o pai e a mãe de santo não sabem por onde você anda, mas o espiritual com certeza, né? O espiritual, ele é abstrato, ele é tudo aquilo que, não existe barreira, não existe fronteira, né? A entidade, ela sabe, ela vê tudo e ela sabe tudo. Às vezes até, vamos dizer assim, né, pai Lucas, tem um grande amigo, vamos pegar um exemplo, de repente tu, simplesmente tu nota que tem alguma coisa diferente naquela amizade, tu não sente mais ele ter um amigo, mas ele não te fez nada, tu já não tá mais afim de conversar tanto com ele, tu te afasta. Nós que temos mediunidade, que temos a espiritualidade, às vezes é até nossos próprios guias nos afastando daquela pessoa. A gente pode até não saber, algo de errado ainda vai vir. A gente pode até não saber o porquê, mas algo de errado ainda vai vir. E isso tem muitas pessoas que têm essa mediunidade, né, que não se desenvolvem. Umas é através do sonho, outras é através daquilo que escuta, outras daquela intuição, outras precisam do baralho, né? Mas, enfim, né, daí já é um outro assunto, né? Vamos passar para a próxima pergunta? Pode ser. Boa noite, mãe Michelle, te admiro muito pela sua postura e firmeza. E no que diz, e no que diz. Estou com um problema com o filho que é usuário de drogas. Ele mora com o pai e sempre que vem me visitar, some algo em minha casa. Tenho como fazer um trabalho para afastar ele das drogas? Pois já fiz trabalhos em várias casas, mas não tive sucesso. Desde já agradeço. Acho que a primeira pergunta seria se ele está fazendo algum furto na casa dela. Pai Lucas, em primeiro lugar, eu quero um baralho novo, tá? Porque o meu baralho ficou, tá bem usado, né? Tá bem gasto. Mas é esse. O mesmo baralho que eu jogo aqui na TV, o baralho que eu uso na minha sala de atendimento. Pode me dar um baralho novo? Sim. Tá. Segunda, assim, amiga, seu filho tem risco até de prisão. Seu filho tem risco porque o algum prende, entendeu? Seu filho está correndo um sério risco de prisão e de morte, tá? Como eu já falei antes, assim, ó, eu não sou de assustar ninguém, não prevejo morte para ninguém. Mas aqui ele está correndo um sério risco de prisão e de uma coisa mais grave, tá? Então, assim, ó, existe, sim, um trabalho que se faz para tirar a pessoa das drogas, mas isso é um trabalho que você deve vir pessoalmente aqui para a gente dar uma conversada que tem mais coisas a serem ditas, tá? Então, assim, ó, existe um axé que se faz aqui na casa com drogas, a gente trabalha com o Zé Pilintra que realmente tira a pessoa das drogas, tira da bebida, tira do cigarro e tira das outras drogas, né? Enfim, todas elas. Mas é um trabalho que precisa de uma consulta pessoalmente, tá? Então você pode procurar a casa, marque uma consulta e vamos sim. Só que venha rápido porque, assim, ó, está feia a coisa para o lado dele, realmente, tá? Não é brincadeira, não. Mãe, Michelle, tem como confirmar, então, se ele está fazendo algum furto na casa? É a Sandra do Partenu. Na realidade, ela fez uma pergunta que ela já sabe, né? Ela já sabe que ele está, ó, tá? Não tenho dúvida nenhuma. Tem furto, tem mentira, tem um monte de coisa aí, por isso que eu pedi que ela viesse pessoalmente, Pai Lucas. E vamos de novo, né, pessoal? Vamos ligar para a Magia Cigana 3228-6527, agendar sua consulta com as entidades, agendar sua consulta de cartas, sua consulta de búzios. Para facilitar a sua consulta, nós aceitamos todas as bandeiras de cartões. Você pode pagar para 30, 40 dias na fatura do seu cartão. Nosso objetivo é que você possa fazer uma consulta, tirar suas dúvidas e resolver a sua vida, tá? Passar a página, né, ou a Michele, pessoal? A página é Michele da Cigana, nosso e-mail também, micheldacigana, arroba gmail.com. Mande as perguntas para o programa, mande as sugestões de pauta, o assunto que você gostaria que fosse tratado durante o programa. Mande também o e-mail com seu nome ou telefone aqui para a Terreira. Se você quiser participar da festa da Maria Padilha dia 1º de novembro, com saída aqui da Terreira, nós precisamos que você coloque seu nome na lista, porque nós vamos fornecer o transporte de ida, saída aqui da Terreira, retorno aqui à Terreira. Pai Lucas, quem está no centro, como faz para chegar aqui na Magia Cigana? O pessoal pode descer no mercado público, pegar o C3 e também na Sagrada do Filho pegar o TV também. Ou quem gosta de caminhar vem pela Borges até o prédio do IP e entra na Rua dos Bombeiros em direção a Zero Hora. A nossa rua é a mesma continuação da Érico Veríssimo, fica a duas quadras da IPTC e da Zero Hora quem vem da Ipiranga. E tem paralelas também, tem a Vila Soares, tem a João Alfredo, tem a José do Patrocínio, tem várias duas próximas aqui. Convido vocês a ficarem conosco domingo que vem, que tem simpatia para os inimigos, né? Convido vocês a virem participar das nossas sessões de Exu, toda sexta-feira às 21 horas, as sessões abertas ao público, tá? E convido vocês a virem conhecer a nossa casa, né, Pai Lucas? Não esqueça, né? Mande as suas indicações lá do Oscar Africanista. Até domingo que vem. Um grande abraço a todas as criançadas do Axé. Um grande beijo. Mande as suas indicações que vem. Mande as suas indicações Mande as suas indicações vaciais touve o Inmérie Mande as suas indicações Obrigado.